A MÉRICA CAPITALISTA América capitalista, 2023 Parece que chegamos a tempo Olha, o capitalismo, nojento Exato Agora recrutar Ei, vocês três As correntes do capitalismo prendem vocês Os fazendo trabalhar como escravos Agora, quem de vocês tem... Ei, você é o cara das camisetas Ah, sim Quem? Ah, é, o da camiseta É você, né? O Barbudo? Por que meu rosto tá na sua camiseta? Eu sei lá, tá na moda Todo mundo usa Bom, as leis do capitalismo São invisíveis pra maioria Perdão, você disse todo mundo? Sim Com minha cara Como essa? Eu tenho um pôster também E eu uma capa de celular Espera, espera Vocês que fizeram? Não, a gente comprou Ah, vocês compraram Quem liga Quanto? A camiseta? Quarenta dólares Quarenta dólares por uma camiseta? Jim Foco O que você tava dizendo? A luta contra a opressão Um segundo, um segundo Se tem umas mil pessoas Cada uma valendo quarenta dólares São quarenta mil dólares Isso é muito dinheiro Mil pessoas? Não, milhões Milhões? Milhões O capitalismo é ruim O socialismo é ótimo Trabalha de acordo com sua capacidade Para os que precisam de você Isso, ok? Tá tudo bem, Diego? Só faça os cálculos, ok? Comandante Não viemos participar do capitalismo Viemos destruí-lo Tem razão Sim Só um revolucionário Sim Vem acabar com essa besteira Sem sentido e nada mais Sim 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 Meu pai é advogado Coloca direitos autorais Continua Não, 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 não Você não entende Eu sei que é tabaco de verdade Mas dá no mesmo Ok, pra Natal Eu quero que todas as lojas de brinquedo Vendam bonequinhos Che Ok, me liga Tchau, tchau O setor de imobiliários está disparando A América adora o Salão Che Fidel Companheiro Como está com a revolução Imagina o que terminou Com o regime capitalista Quase Eu diria que quase Por favor Por que não espera na recepção E nos vemos já já Viva a revolução Isso Alô, migração Oh, tem um peixe grande pra vocês Jay É verdade Vai buscar ele Nesse caso são dois Não demorem Não tem um peixe grande pra vocês